No começo tudo era tão bom, a gente sempre estava junto em todo campo, Sempre falando de coisas de amor, um dia eu lhe ensinei os primeiros acordes de um violão, Ela gostou tanto que me disse que com isso ficaria muito famosa, O namoro terminou, sua amizade restou, e lá ela se mudou, e nunca mais apareceu, Um dia andando pela cidade, parei numa banca de jornal, Vi a foto dela, numa capa de revista, segurando o violão, Não é que ela ficou mesmo famosa, virou uma grande cantora, Que só falava nas suas melodias, de coisas do sertão. No começo tudo era tão bom, A gente sempre estava junto, em todo campo, sempre falando de coisas de amor, Um dia ela ensinei os primeiros acordes de um violão, Ela gostou tanto que me disse que com isso ficaria muito famosa, O namoro terminou, sua amizade restou, e lá ela se mudou, e nunca mais apareceu, Um dia andando pela cidade, parei numa banca de jornal, Vi a foto dela, numa capa de revista, segurando o violão, Não é que ela ficou mesmo famosa, virou uma grande cantora, Que só falava nas suas melodias, de coisas do sertão. Agradeço a todos os filhos da vida, E aí Agradeço a todos os filhos, E aí Agradeço a todos os filhos, Obrigado.